Oi. Oi. Então, esse é o Omar. Parece que ele tem alguns probleminhas. Pois é. Eu não tenho problema em fazer a cirurgia. Eu vou pedir exames de sangue pra ver o estado dele, tirar umas radiografias. A ideia é que seja um procedimento rápido. Tá, tá ótimo. Eu nem imagino como é viver com uma pedrinha na bexiga. Nem eu. É uma situação complicada. A maioria dos veterinários tem receio de operar nessa situação. É preciso olhar tudo com calma. As informações com os níveis de glicose dele estão todas aqui no caderninho. Tá legal. Eu vou levar ele e recuperar. Ainda não sei se ele vai passar a noite aqui. Ele tomou a insulina hoje? Ele comeu alguma coisa? Ele tomou insulina e comeu hoje cedo e ele tá dormindo. Já tá cansadinho. Entendi. Que bom que ele tá tranquilo. Estresse é uma coisa que a gente não quer aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, meu Deus. Que alegria. Nossa, que bom que o pessoal daqui não tem medo dessa operação. Ele vai finalmente receber o cuidado que ele merece. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Esse é o Omar? Esse é o Omar. Legal. Eu vou levar ele pra trás e acomodar ele direitinho, tá? Tá. Tchau, Omar. Oi, moço. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, viu? Você vai ficar bem. Vamos lá, Omar. Vamos começar. Eu quero ver os rins dele. Eu quero ver tudo. Vamos pôr um cateter e preparar tudo agora. Tá legal. Pronto. Eu tirei os três ângulos. Eu não tô vendo a pedra. Eu sei que é mais difícil ver por radiografia, mas não faz sentido. Pega o ultrassom portátil. Vamos tentar. Pode colocar um cateter. É. Algumas pedras são menos sensíveis a radiografias e não aparecem direito, mas elas são bem raras em gatos. É, é bem raro. Eu vou usar o ultrassom porque eu não quero operar sem ter certeza de que ele tem pedras. Tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Não tem nada diferente aqui. Eu não vi nenhuma pedra. Qual é o tamanho delas? Ela não falou nada, infelizmente. Bom, vou ligar pra dona dele. Alô? Oi, Amber. Aqui é o doutor Yang. Oi, doutor. Então, sobre o Omar, é... Nós fizemos as radiografias e não achamos nada. E pelo ultrassom também não vimos nenhuma pedra. Nossa. Talvez ela tenha se fragmentado. É... Eu ainda não sei explicar, mas eu não acho uma boa operar a bexiga dele assim, porque não tem lógica abrir o coitadinho se os exames não revelaram nada. Mas por que será que ele tá fazendo tanto xixi? Por que ele não tá controlando a bexiga? Será que ele vai melhorar, doutor? Com o tempo ele deve melhorar, é o que eu acho. É importante que ele coma todos os dias. E o mais importante, por ele ser diabético, é evitar verduras, essas coisas. O ideal é ele comer mais carne. Agora o importante é dar um tempinho pra ele se recuperar e cuidar bem do fígado dele. Você tá fazendo um bom trabalho dando a insulina pra ele. E enquanto ele comer bem, ele vai ficar bem. É simples. Simples assim. Com o tempo isso vai passar e ele vai ficar bem de novo. Tá bom. Tá? Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.